E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos a mais um episódio, ou melhor, ao último episódio dessa série que aborda cada uma das seleções que vai disputar a Copa do Mundo e hoje falaremos sobre a seleção do Uruguai que é uma das minhas favoritas, não no sentido de favoritismo ao título, mas favorita no sentido de que eu gosto muito dessa seleção e torcerei para que eles façam um bom papel na Copa. Mas antes de detalhar aí as opções, o treinador, a trajetória eu lembro que esse vídeo é feito com patrocínio da CampoBet, que é um site de apostas que atua aqui no mercado brasileiro desde 2018, sempre trabalhando com ótimas cotações e aí eu te dou um exemplo. Você quer apostar agora, casar um dinheiro que o Uruguai vai ser campeão do mundo? A CampoBet está pagando na proporção de 50 para 1, tá? Então assim, o Uruguai não é obviamente um favorito, apesar de ter dois títulos mundiais lá atrás, né? Mas é uma seleção que tem feito bons papéis em Copas recentes. E lá na CampoBet você não precisa apostar apenas no futebol, são mais de 40 modalidades esportivas e nesse momento a casa está oferecendo um bônus de boas-vindas que pode chegar a até R$650. O valor que você investir até esse limite, a casa dobra para você. Então rastreia o QR Code que está na tela ou clica no link da descrição para você fazer o seu cadastro, começar a fazer lá os seus palpites, as suas apostas, ganhar um dinheiro, fazer gordíssimos superchats aqui no canal 6x1. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade. A seleção uruguaia deu uma sofrida nas eliminatórias e em determinado momento até parecia que não iria para o Mundial. Eles tiveram uma sequência de quatro derrotas e depois de levar um 3x0 para a Bolívia, a federação acabou tomando a dura, mas necessária decisão de mandar embora Oscar Tabares. Histórico treinador, um maestro, mas que não conseguia mais tirar da seleção muita coisa. Para o seu lugar veio o Diego Alonso, de 47 anos, que estava sem clube. Ele que treinou na carreira Winter Miami, trabalhou alguns anos no Monterrey, no Pachuca. Passou também por Guarani e Olímpia do Paraguai, além de Penharol e Bela Vista do Uruguai. E com o novo treinador, o Uruguai conseguiu um sprint final aí, ganhou as últimas quatro partidas das eliminatórias, o que fez com que o Uruguai não apenas se classificasse, mas ficasse em terceiro lugar, né? Atrás apenas de Brasil e Argentina, o que deveria ser a obrigação mesmo. E nos jogos mais recentes teve aí um desempenho oscilante, tá? Venceu México, Panamá e Canadá, empatou com os Estados Unidos e acabou perdendo para o Irã. Inclusive foi o único gol sofrido nesses cinco amistosos. Considerando também os quatro jogos das eliminatórias, o Uruguai só tomou dois gols aí com o novo técnico. Defensivamente a seleção parece ter se achado. Eu coloquei a seleção uruguaia aqui jogando numa espécie de 4-4-2, né? Tendo aqui uma dupla de volantes, o Valverde como meio campista pela direita, o Arrascaeta caindo pela esquerda e uma dupla de ataque. Mas a verdade é que essa não é a escalação mais provável do Uruguai. Especialmente quando a gente considera a arrancada final que deu a vaga para o Uruguai na Copa do Mundo. Naquelas circunstâncias a seleção acabou jogando mais aqui com um trio de meio campo, que tinha Valverde e Bentancur e o Vecino jogando mais recuado, né? Na proteção. O Arrascaeta não necessariamente é titular desse time. E jogou esse garoto aqui, o Pelistre, Facundo Pelistre, que é atleta do Manchester United, mas não joga. Ele foi importante ali na reta final das eliminatórias. O Darwin Nunes fazendo o papel aqui de um ponta, de um segundo atacante caindo mais pela esquerda. E o Luizito Soares isolado na frente. E por que eu fiz diferente e botei o Campinho sem o Pelistre? Primeiramente porque ele não está jogando no clube, tá? Depois porque o Arrascaeta é um jogador muito talentoso, a gente sabe disso. E porque o melhor jogador uruguaio para ocupar essa meia direita é o Valverde, tá? Assim, é disparadamente. Ele é um ótimo meio campista central, jogador do Real Madrid. Mas lá no Real ele está jogando aberto aqui pela direita e está comendo a bola. Então imagino que para a Copa do Mundo faz muito sentido que o técnico faça essa mudança, né? Deixando aqui uma dupla de volantes. O Vecino que marca mais. O Bentancur, que é um jogador que está muito bem no Tottenham também. O Valverde sendo esse terceiro homem aqui que abre mais pelo lado direito. E permitindo a entrada de um jogador um pouco mais talentoso. Que aí pode ser o Arrascaeta, pode ser o De La Cruz, mas o Arrascaeta é muito mais jogador. Com essas peças o Uruguai pode jogar tranquilamente em três esquemas táticos, né? Porque você pode ter aqui Valverde por um lado, Arrascaeta pelo outro. E uma dupla de centroavantes com Darwin Nunes e Luiz Soares. O que poderia permitir até a entrada do Cavani, né? Para a formação da histórica dupla de ataque Cavani e Soares. Que não é tão provável assim. Você pode também ter o time jogando aqui num diamante no meio campo, né? Com dois meio campistas centrais. Um primeiro volante, o Arrascaeta de 10 e uma dupla de ataque. Ou você pode ter o Uruguai num 4-2-3-1. Com o Vecino e o Bentancur, Valverde por um lado, Nunes pelo outro. E o Soares como centroavante. São muitas alternativas. Essa, para mim, ela é disparadamente a melhor escalação uruguaia. Obviamente, quem escala é o Diego Alonso. Mas eu estou falando dessas possibilidades. Porque eu acredito que isso vai acontecer na Copa do Mundo, tá? É até possível que o Pelistre tenha chances. Mas, enfim. Vou botar aqui, então, da forma que o Uruguai jogou as últimas partidas das eliminatórias. Para a gente começar falando de todas as opções. Começando do gol. Onde o titular não é mais o Musleira, tá? O titular é o Rocher. Sérgio Rocher, 29 anos. Goleiro do Nacional do Uruguai. Ele que foi formado no Danúbio. Passou pelo AZ da Holanda. No Sivaspor da Turquia. E desde 2019 tá jogando no Nacional. É muito bom goleiro. E bem mais seguro que o Musleira. O histórico Fernando Musleira segue no grupo, né? Deve ser aí o primeiro reserva. 36 anos. Joga no Galatasaray. Tem mais de 130 partidas aí pela seleção uruguaia. Foi o goleiro titular nas Copas de 2010, 14 e 18. Começou no Montevideo Wanderers. Passou pelo Nacional. Quatro temporadas de Lazio. E desde 2011 é goleiro do Galatasaray. E um dos principais nomes naquela classificação do Uruguai contra Gana lá na Copa de 2010, né? O Musleira cata a pênalti. E foi importante também no título da Copa América em 2011. Até na eliminação da Argentina. O terceiro goleiro é o Sebastián Sosa. Já experiente também. 36 anos. Goleiro do Independiente da Argentina. Ele começou no Penharol. Passou por Boca. Vélez Sarsfield. Jogou no México por Pachuca. Mineiros. Morelia. Mazatlán. Passou por Rosário Central. E desde 2020 tá no Independiente. Tem apenas uma partida pela seleção. E vai disputar agora sua primeira competição oficial pelo Uruguai. Ele que fez um implante cabuloso, viu? Porque o bicho era calvo e agora tá cabildão. Na lateral direita, o Uruguai tem um problema. Eu coloquei aqui o Varela como provável titular, inclusive. E deixei o Ronald Araújo aqui de bobeira. Por quê? O Araújo, que é zagueiro ou lateral direito. Um baita jogador do Barcelona. Ele tá machucado. Todo mundo falou, inclusive, que ele nem ia pra Copa do Mundo. Mas acabaram botando o Araújo entre os 26. O que deixa claro que ele deve ter condição de jogar em algum momento da Copa. O Araújo é hoje o melhor zagueiro uruguaio, tá? Sem dúvidas. Mas na seleção, ele vinha sendo utilizado como lateral direito. E no Barcelona também, ele jogou muitas vezes por aqui. Ele que tem 23 anos, começou no Boston River. Foi comprado pelo Barcelona em 2018. Se firmou por lá nas duas últimas temporadas. Então, essa titularidade pela direita pode cair no colo do Guilherme Varela, que tem 29 anos. Atualmente, tá jogando no Flamengo, onde é reserva. O Varela que esteve na Copa do Mundo de 2018. Jogou duas partidas, inclusive. Cria da base do Penharol. Passou pelo Manchester United. Jogou no Real Madrid B. Deu um peão no Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Voltou pro futebol sul-americano pra defender o Penharol, onde foi muito bem, entre 2017 e 2018. Voltou pro futebol europeu, dessa vez pra jogar no Copenhague. Duas temporadas por lá. Depois, duas temporadas no Dinamo de Moscou. E pela seleção uruguaia, o Varela tem apenas nove partidas até o momento, mas vai aí pra sua segunda Copa do Mundo. E ele é bom jogador. Outro lateral direito de ofício convocado foi o José Luiz Rodrigues, que é atleta do Nacional do Uruguai, 25 anos. E foi bem surpreendente ele aparecer na lista. Não por ser um jogador ruim, tá? Ele, inclusive, tem histórico aí nas seleções de base. Jogou sul-americano, jogou mundial. Mas o Rodrigues nunca jogou pela seleção principal do Uruguai. Ele, que é cria do Danúbio, teve uma rápida passagem pelo Racing da Argentina, jogou também no Fênix e fez ótima temporada aí pelo Nacional do Uruguai. 44 jogos e 3 gols. E a gente não pode descartar totalmente esse rapaz aqui, o Martin Cáceres, veteraníssimo, que pode ser zagueiro lateral direito, lateral esquerdo. Já com seus 35 anos, jogou as Copas do Mundo de 2010, 14, 18. Tá na seleção há muito tempo, já tem mais de 100 partidas. No seu clube atual, o Los Angeles Galaxy, o Cáceres tem jogado mais como um zagueiro, tá? Até aqui pelo lado esquerdo do campo. Mas pode cair no colo dele, a lateral direita, sim. Até por essa ausência do Araújo. E porque o Rodrigues e o Varela não são jogadores de grande experiência internacional. E isso o Cáceres tem demais. Não apenas pela seleção, mas porque ele já jogou por Barcelona, Juventus, Sevilha, Southampton, Verona, Lásio, Fiorentina, Calha, Elevante. Nunca foi um jogador tecnicamente brilhante, mas entrega o serviço. Normalmente é uma aposta confiável e tá indo pra mais uma Copa. E falando em ir pra mais uma Copa, temos que citar Diego Godin. 36 anos, atualmente tá jogando na Argentina a serviço do Vélez Sarsfield. E tá muito nítido que o Godin não tenha a menor condição mais de jogar em alto nível. Mas ele segue na seleção. Inclusive dos 18 jogos das eliminatórias, ele jogou 17. Eu botei o Godin como reserva aqui, mas se ele aparecer como titular na Copa aqui, especialmente na vaga do Quartz, né? Jogar Godin e Jiménez, que foi dupla de zaga do Atlético de Madrid, inclusive, não se surpreendam. O Godin foi um grande zagueiro, tá? Jogou aí as Copas 2010, 14, 18. Atleta por muito tempo do Atlético de Madrid, né? Entre 2010 e 2019. Teve uma temporada de Inter de Milão bem ruinzinha, de onde ele saiu pro Cagliari, jogou um ano e meio por lá. E tá jogando lá no Vélez, mais de 150 partidas pela seleção uruguaia. É uma bandeira, foi um grande jogador, mas não é mais. Na ausência do Araújo, o José Jiménez é realmente o melhor zagueiro uruguaio. Ele que já tá na seleção desde a Copa de 2014, jogador do Atlético de Madrid. Apareceu no Danúbio lá em 2013 e foi contratado, então, pelo time de Diego Simeone, onde tem feito toda a sua carreira desde então. É verdade que o Jiménez já viveu temporadas melhores, tá? Inclusive, ele sofreu com algumas lesões nos últimos anos. Mas é um zagueiro muito bom, muito raçudo. Mais de 70 partidas já pela seleção, indo pra sua terceira Copa. E o Sebastian Coates é a outra opção de zagueiro aqui. Eu acho, inclusive, que ele merece ser titular, porque tá jogando muito bem no Sporting. Tem 1,95m, é um zagueiro pesado. Mas ele é muito bom na bola aérea e é outro cara que há muito tempo tá na seleção. Ele esteve nas Copas de 2014 e 2018. Foi reserva em ambas, mas jogou uma partida em cada Copa. Começou a carreira no Nacional do Uruguai. Foi comprado pelo Liverpool, da Inglaterra. Não se firmou por lá. Teve passagem pelo Sunderland, também da Inglaterra. E desde 2016 tá no Sporting, onde é um grande líder, tá? Ele é muito bom zagueiro. Pra lateral esquerda, o titular deve ser o Matias Oliveira, 25 anos. Jogador do Napoli, da Itália. Começou no Nacional, foi comprado muito jovem pelo Getafe. Jogou por lá até o meio de 2022. Estava se destacando bem no futebol espanhol. E foi comprado pelo Napoli. Em 16 jogos nessa temporada, ele tem um gol e duas assistências. O Matias Vinha tinha tudo pra ser o titular nessa Copa. Foi titular em boa parte do ciclo, inclusive na Copa América do ano passado. Mas perdeu um pouco espaço recentemente, até porque tá no banco da Roma. O Vinha, que tem 25 anos, tá indo pra sua primeira Copa. Começou no Nacional, passou pelo Palmeiras entre 2020 e 2021. Desde a temporada passada, tá na Roma da Itália, onde atualmente é reserva, como eu citei. Chegamos ao meio campo, onde o primeiro volante é Matias Vecino, outro jogador bem experiente, 31 anos. Esteve na última Copa do Mundo como titular. Ele que atualmente é jogador da Lazio, mas passou cinco temporadas na Inter de Milão, duas na Fiorentina. Começou a carreira no Central Espanhol, passou também pelo Nacional, né? E já tem aí mais de 60 partidas pela seleção. A gente fala de Luiz Soares, de Cavani, de Arrascaeta, mas o melhor jogador uruguaio no momento é Federico Valverde, tá? 24 anos, jogador do Real Madrid. Pode ser volante ou meio campista aberto pela direita. Tá indo pra sua primeira Copa do Mundo. Foi formado no Penharol e contratado muito garoto pelo Real Madrid lá em 2016. Teve um aninho emprestado no Deportivo La Corunha e desde 2018 tem sido bastante utilizado pelo Real. São 44 jogos e 4 gols pela seleção até o momento. E nessa temporada de Real Madrid, em 20 jogos, ele fez 8 gols e deu 4 passes pra gol. Mas na temporada passada ele deu a sua assistência mais célebre, né? Aquele chute cruzado que o Vinícius Júnior completou. Foi o gol do título da Champions League. Rodrigo Bentancur não é tão talentoso, mas tem feito também uma boa temporada. É um volante de 25 anos, joga no Tottenham da Inglaterra. Nascido no Uruguai, mas formado nas categorias de base do Boca Juniors. Foi comprado pela Juventus lá em 2017. Jogou 5 temporadas no clube italiano até se transferir pro Tottenham em janeiro agora de 2022. Nessa temporada ele tem 5 gols marcados e 2 assistências em 21 jogos. Já esteve presente na Copa de 2018 e tem mais de 50 jogos pelo Uruguai. Como opções aqui pra volância, o Uruguai tem o Lucas Torreira, de 26 anos, que atualmente joga no Galatasaray. Ele foi formado no Montevideo Wanderers, contratado muito jovem pelo Pescara, passou também por Sampdoria. Chegou a jogar duas temporadas no Arsenal da Inglaterra. Defendeu o Atlético de Madrid e Fiorentina por empréstimo, justamente porque não se firmou no futebol inglês. E nessa temporada foi adquirido pelo Galatasaray. É baixinho, 1,66m. A principal virtude dele é realmente a marcação. Já tem 40 jogos pela seleção, inclusive esteve na Copa de 2018. O Manuel Ugarte é uma grande promessa, 21 anos, atualmente está jogando no Sporting de Portugal. Fazendo uma ótima temporada, inclusive, como esse jogador que rouba muita bola. Ele é cria da base do Fênix, passou pelo Famalicão e desde a última temporada está defendendo o Sporting. Passando para os jogadores mais ofensivos, né? Facundo Pelistre, 20 anos. É um ponta-direita, de fato. Ele pertence ao Manchester United. Foi formado nas categorias de base do Penharol, onde jogou profissionalmente entre 2019 e 2020. Mas desde que o Manchester o comprou, ele nunca jogou pelo time principal. Teve emprestado por um ano e meio no Alavés da Espanha, onde fez 34 jogos e nem um gol, nem assistência. Pela seleção, são sete partidas. Não fez gol, mas deu duas assistências. E é um cara talentoso, promissor. Mas acho que não tem muito cabimento ele ser titular na Copa do Mundo, justamente por essa falta de jogo em alto nível. O Darwin Núñez já é um cara mais consolidado, embora seja um pouco contestado também, né? Ele que se transferiu recentemente para o Liverpool, tem 23 anos. Ele é um centroavante, mas pode jogar também como um atacante mais aberto pelo lado esquerdo. Formado no Penharol, passou uma temporada no Almeria, dois anos no Benfica. Na última temporada de Benfica, inclusive, em 41 jogos, ele meteu 34 gols. E isso fez o Liverpool apostar pesado nele. Em 18 jogos pelos Reds, ele tem nove gols e duas assistências. Pela seleção uruguaia, ele marcou três gols em 13 partidas. E vai agora para a sua primeira competição adulta pelos uruguaios. Como opções aí de criatividade, eu acho que faz até mais sentido falar assim, ó. Arrascaeta e De La Cruz, depois Canóbio e Torres. Mas como esses jogadores, né, que são camisas 10, podem jogar pelos lados. Jordi André Arrascaeta, 28 anos. Acho que vocês o conhecem muito bem, né? Afinal, ele passou quatro temporadas aqui no Cruzeiro. Completou agora sua quarta temporada de Flamengo também. Em 56 partidas, ele tem 13 gols e 19 assistências. A Arrascaeta que disputou a Copa do Mundo de 2018, inclusive como atleta do Cruzeiro. Não foi bem naquele Mundial. Formado no defensor do Uruguai, chegou ao Cruzeiro no início de 2015. Ficou até o início de 2019, quando foi para o Flamengo. Joga muita bola e pelo Uruguai são oito gols marcados em 40 partidas, né? Se ele estiver bem fisicamente, eu imagino que o Arrascaeta vai ser titular na Copa. O Nico de La Cruz também é outro meia, muito bom jogador. 25 anos, atleta do River Plate. Ele que é irmão do Carlos Sanches, né? Que por muito tempo jogou nessa seleção uruguaia. Esteve na Copa América do ano passado, vai jogar sua primeira Copa do Mundo. Ele que foi formado no Liverpool, lá do Uruguai. Contratado em 2017 pelo River Plate. E é um jogador importante no clube argentino desde então. Em 2022, em 42 jogos, foram seis gols e oito assistências. Agostinho Canobio me pareceu uma convocação até um pouco, assim, injusta, né? Quando a gente analisa que ele é atleta do Atlético Paranaense. E o também uruguaio Teranz, do Atlético Paranaense, fez uma temporada muito melhor que a dele. Mas o Canobio é um jogador de características específicas que o treinador queria, né? Ele é um ponta-direita, de fato. Um jogador que tem habilidade. Surgiu no Fênix em 2017. Passou também pelo Penharol. A temporada dele de 2021 foi boa. E o Atlético Paranaense apostou alto nele pra 2022. Em 39 partidas, ele fez três gols. E só pra fazer a comparação maldosa, o Teranz, em 2022, jogou 53 vezes, fez 17 gols e deu nove assistências. Outro meio atacante muito talentoso que o Uruguai tem é o Facundo Torres, de 22 anos. Atualmente tá jogando no Orlando City, dos Estados Unidos. Ele que se destacou com a camisa do Penharol. Foi jogar na Major League Soccer nessa temporada. Em 40 jogos, meteu 13 gols e deu nove assistências. Esteve com a seleção na Copa América do ano passado. Vai jogar agora a sua primeira Copa do Mundo. Tem dez partidas pela seleção e ainda não fez gol. O centroavante titular deve ser mais uma vez Luiz Soares, né? Já com 35 anos. Provavelmente na sua última Copa do Mundo. Ele que voltou pro Nacional do Uruguai nessa temporada. Marcou oito gols em 16 partidas. Foi um retorno muito mais pra manter uma condição física do que qualquer outra coisa. A última temporada dele na Espanha, pelo Atlético de Madri, ele fez 13 gols em 45 jogos. Uma média bem abaixo do que a gente se acostumou a ver na carreira do Soares, né? Que jogou seis temporadas no Barcelona. Três temporadas e meia no Liverpool. Ele que jogando pelo Ajax chegou a meter 49 gols numa temporada. Pelo Liverpool chegou a fazer 31. No Barcelona ele fez 59 gols na temporada 15 e 16, né? Luizito Soares foi realmente um dos grandes atacantes dessa geração. Pela seleção uruguaia são 134 jogos e 68 gols. Foi peça importante na conquista da Copa América em 2011. E é um cara que costuma regular muito bem em Copa do Mundo, tá? Em 2010 ele jogou seis partidas e fez três gols. Em 2014 jogou só duas partidas, né? Tava machucado, mas fez dois gols. E em 2018 dois gols em cinco jogos. Chega agora pra sua quarta Copa. E eu acho que o Luiz Soares vai aprontar alguma coisa. Não é absurdo dizer que hoje o Edinson Cavani é reserva do Soares justamente porque é difícil acomodar os dois no mesmo time, né? Porque são jogadores que não têm a mesma intensidade. Cavani que tem 35 anos, assim como o Luiz Soares, também disputou as Copas do Mundo anteriores, né? 2010, 14 e 18. Fez gol nas três. Em 2010 fez um gol em seis jogos. Em 2014 um gol em quatro jogos. E na de 2018 ele meteu três gols em quatro partidas. Também campeão da Copa América lá em 2011. É um cara que começou a carreira no Danúbio. Passou por Palermo. Três anos de Nápoles. Sete temporadas de Paris Saint-Germain. Dois anos no Manchester United. E nessa temporada tá jogando pelo Valencia. O problema tem sido ele conseguir jogar, tá? Porque são só sete partidas pelo Valencia. Ele fez quatro gols e deu uma assistência. Quer dizer, o faro de gol continua o mesmo. E pela seleção uruguaia, em 133 jogos, ele já marcou 58 gols. E o outro centroavante que o Uruguai tá levando pra Copa é o Maxi Gomes. Que na Copa de 2018 parecia uma grande promessa. Mas de lá pra cá foi ladeira abaixo. O Maxi é cria do defensor. Fez duas ótimas temporadas por lá. Se transferiu pro Celta de Vigo. Onde também fez duas boas temporadas. Mas no meio de 2019 se transferiu pro Valencia. No primeiro ano fez 11 gols. No segundo fez 7. No terceiro fez 5. E nessa atual temporada 2022-23 se transferiu pro Trabzonspor da Turquia. Onde em 11 partidas fez 2 gols e deu duas assistências. Pela seleção uruguaia, ele jogou 26 vezes. Marcou 4 gols. E esteve no elenco na Copa do Mundo de 2018. Entrou em dois jogos. Também esteve nas duas últimas edições da Copa América. As eliminatórias mostraram um pouco do melhor e do pior que a seleção uruguaia pode oferecer. Porque em alguns momentos parecia ser um time absolutamente sem criatividade. Especialmente quando botava em campo todos os seus jogadores mais experientes, mais veteranos. Jogando até por nome em alguns casos. Você olha por exemplo o Musleira, o próprio Diego Godin. Esses caras não estão mais conseguindo render em alto nível. Mas o Uruguai tem um bom número de jogadores atuando aí nas principais ligas europeias. E jogadores que tem condição de fazer uma boa Copa agora em 2022. E também já pensando no próximo ciclo. Mas essa seleção uruguaia, até pelo trabalho do Diego Alonso, me parece ser mais interessante que a da última Copa do Mundo. Que quando ficou atrás do placar ali contra a França, parecia realmente não ter argumento nenhum. Não saber o que faria em campo. Essa eu acho que pode ter um time um pouco mais organizado. Embora os seus melhores jogadores estejam de fato mais envelhecidos. E o auge já foi, já ficou para trás há um bom tempo. Mas se pingar uma bolinha na área ali para um Cavani ou para o Soares, eles ainda sabem muito bem o que fazer com ela. Conseguem direcionar essa bola para a rede adversária. E eu torço muito para que o Uruguai faça uma bela campanha. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. E usa os comentários para dizer o que você espera da seleção uruguaia. O que você achou desta série que está sendo encerrada hoje. E para mim agora é só alegria, é curtir a Copa do Mundo. Porque essa série deu um trabalho do caralho e vocês não assistem. Mas enfim, vida que segue. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!